de Pop Rádio Educadora. Como vereador, tem cada passagem lariante, evidente nesse espaço que não dá pra contar, mas também a gente fez uma ação muito importante, talvez a mais importante naquela época, foi conseguir a construção da Barra Girapé, que fica no município de Gromogol e também em Cristalha. Foi um grande passo para o desenvolvimento naquela época. Hoje a energia é solar, mas naquela época faltava sim energia elétrica no norte de Minas. Apoio Cultural Casa com Fiel no Quarteirão do Povo. Roupas para homens e mulheres, qualidade e elegância. Laboratório Santa Clara, exames com alta tecnologia, eficiência e qualidade. Atendimento humanizado, três dois um oito quatro meia zero zero. Câmara de dirigentes lojistas, em Montes Claros, valorizar o comerciante e a prestação de serviço, gerador de empregos e renda. Estúdio de beleza Fabiana Dias, sempre prontos para realçar o que há de melhor em você. Nove 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 sete nove sete meia cinco oito. Agende já uma avaliação. Doutor Eduardo Pina, ortopedista, especialista em ombro e joelho e cirurgias por vídeo artroscopia. Clínica doutor Carlos Valias, núcleo de emagrecimento, gastronutrologia, saúde e estética. Três dois dois um meia cinco nove três. Baterias IP, trinta anos, sempre com você. Três dois dois um oito oito meia quatro. E ACI, Associação Comercial de Montes Claros, realizadora da vigésima nona Fênix. Estandes O programa a seguir não é recomendado para menores de catorze anos. Atenção para formação de rede. Conectando o POP noventa e cinco com educadora cento e dois ponto nove. Agora tem 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 Notícias, humor, entretenimento, causos, trânsito, entrevistas, curiosidades, mensagem para paz e a sua participação no ar. No ar. Comando das sete. Com o Benedito Sai. Flutermax. Patrocínio. Trajeto móveis, os melhores passam por aqui. Vinte e um zero um cinco cinco zero zero. Life Scan, onde você encontra todos os exames de imagem em um só lugar. Conheça nossos exames e convênios. Três dois um oito oitenta e três oitenta e três. Armazém Tecnutri, experiência em resultados que nutrem confiança. Avenida Ouvide de Abreu, trezentos e trinta centro, vinte e um zero um sete dois meia cinco. Triama Norte, máquinas XCMG, tratores de ama, produtos estil e implementos agrícolas, zero oitocentos dois oito três meia quatro meia três. Conheça o novo hospital Haroldo Torinho, reforma completa, mais especialistas e equipamentos modernos e atendimento humanizado. Acesse www.aroudotorinho.com.br. Cicobi Crednor, alcance seus sonhos, equilíbrio orçamento e impulsione seu negócio. Contate nos trinta e oito três quatro quatro um zero sete noventa. Carlin Supermercados, seis lojas para melhor atender. Major Prates, Maracanã, na Praça, Avenida São Judas, Santos Reis e também no Novo Jaraguá. Constru Rocha, preço campeão de telhas, tijolinhos, portas e janelas de alumínio, estacionamento próprio, Avenida Deputado Plínio Ribeiro, em frente ao batalhão da PM. Oncovida, referência no norte de Minas para o tratamento do câncer, único centro oncológico integrado da região. Farmácia Real, qualidade, preço baixo e o melhor atendimento. Telefone três dois dois um quatro mil ou WhatsApp nove 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 meia cinco quatro mil e um. Astral, há trinta anos, presente nos seus momentos mais gostosos. Café Letícia, o sabor da sua vida. Imunizar Laboratório, atendimento móvel para idosos, gestantes e pessoas com dificuldade de locomoção. Exame sem sair de casa, zero oitocentos, zero noventa, cinco mil. Faça seus implantes dentários na Dicoal Odontologia. Telezap, três dois dois um meia nove três três, centro e Major Prates. Água Mineral Viva, certificada e com qualidade garantida, nove nove oito onze cinco cinco dezessete e três três dois um dois dez quarenta e três. Sous-titrage Société Radio-Canada Sit back thinking in your room You feel the pressure, you're going crazy too The walls around you closing in You need a change Constrophobic, feeling scared You need somebody, but no one seems to care A one-way ticket, a change of pace You've had enough, can't take no more Breaking the chains around you Nobody else could find you Take a good look around you Now you're breaking the chain Got this letter, came today From my baby, who left me yesterday Said she loves me, she'll come back She wants to try I won't let her, she'll be upset I know it's better, there's something I'll regret She's been dishonest, innocent, sincere I lost my mind twenty times a year Breaking the chains around me Nobody else could find me Taking the look around me Now I'm breaking the chains Olá, bom dia pra você ligado aqui na POP 95 e na Educador. Estamos aqui firmes e fortes pra mais um dia, pra mais um Comando da Sede. Que bom, hein? Ter você nesta terça-feira, dia 9 de abril Comando da Sete no A pela POP 95, Educadora 102.9 E também em nossos canais no YouTube Estamos neste momento no Cola na POP É o nosso canal no YouTube Estamos também no canal da Educadora Que é o Educadora Moc Participe, é sempre um prazer E o nosso WhatsApp é o 999702622 Participe na Educadora Thaísa Silva Eita Thaísa, bom dia Bom dia Lutermax, bom dia pra você que quer ganhar uma camisa do Benedito Sede, hein? Hoje é dia de sorteio aqui no Comando da Sete Você pode mandar o seu alô O telefone da Educadora é o 999876794 Manda o seu alô, manda o seu bom dia Conta pra gente como está a sua manhã de terça-feira E agora vamos bater na lata Porque ele está lá quietinho Mocado Um, dois, três Que barulho é esse? Hã? Efeitos especiais Efeitos especiais Ah, então é defeitos especiais Ai, ai, ai Bom demais, hein? Bom dia Thaísa Silva Bom dia Lutermax Bom dia ouvintes da POP da Educadora Benedito Sede no coração de Montes Claros Coração de Montes Claros Tá bom, hein? Ai, ai Você quer dizer que o meu amigo Rabo de Coelho, não Pé de Coelho Ah, sim Ganhou com o melhor caldo É mesmo Naquele concurso que ele participou Mereceu, hein? Ora, ora Que coisa boa Pé de Coelho Aí o Flavão está me falando aqui Falou que a divulgação que a gente fez aqui Deu uma rapidez Tomar o caldo do homem Lá na Avenida Atlântica Um abraço pra vocês aí Do bairro da Vila Atlântica Não é Vila Atlântica não Lá é Monte Carmelo É na Avenida Atlântica Não troca as coisas Pois é Ô, tô vendo aqui Você quer participar da briga? Briga? É? Hã Quer, Thaísa? Quero Quer pular pra dentro, né? Bora Aí, vambora Nem sei qual que é, mas eu tô indo Você vai ficar do lado do Elon Musk Ou do Moraes? Ih, essa briga aí, viu? Que guerra Que guerra boa, né? O Elon Musk Deu uma pancada pra valer, né? Deus do céu Agora, uma voz do exterior Causa o maior furor Do que a voz aqui Do interior brasileiro, né? Quer dizer que nossas vozes São miúdas? Ai, ai, ai Ele colocou Como o Alexandre Se tornou o ditador do Brasil Ele tem Lula em uma coleira Escreveu o empresário Na rede social Só tá levantando o tom aqui Ai, ai, que coisa Vai mudar o mundo? O caldo tá engrossando, né? É, não é lá do pé de coelho O caldo não é bom Você é besta, viu? Como é que é o... Pra ganhar a blusa do comando da Sete? Eu estou no comando Eu estou no comando, né? Ai, liga pra cá Como é que faz o telefone? Pelo WhatsApp, né? 999876794 Estou no comando Pode mandar o seu nome completo Tá aí a frase Pra você participar aí do sorteio E eu já aviso Que tem gente dos Estados Unidos Participando, viu? Olha pra você ver Manda aqui O nosso ouvinte falou Bom dia Trabalho na planta De uma indústria De Montes Claros Aqui nos Estados Unidos Faço academia Todas as manhãs Ouvindo vocês E eu quero a camisa Ah, pronto Vai Você ganhou Vai levar, né? Que bacana, hein? Aqui é 999702622 Pra onde mais, viu? Ah, beleza E o friozinho Tá chegando, viu? Chegando, moço Você é frioreto? E quem tem que sair ali fora Voltei pro estúdio Olha pra você ver Aqui tá mais quente Que a lavora? Aqui tá Tá, tá Tranquilo E aí, Thaísa Como é que tá? E que a temperatura Tá bem legal também Tá agradável? Hoje tá bem agradável Mas essa madrugada Fez um friozinho, hein? É, essa blusa Você comprou onde, Thaísa? Essa blusa aqui Eu herdei da minha mãe Bonita, hein? Bonita, né? Ela me deu de presente Era dela Ela falou assim Então, mas é sua O braço dela é maior Do que o seu, né? É, um pouquinho Tá bom, tá bom Ou eu vou apertar Ou então eu vou ter que engordar Um pouquinho Um abraço para o Dezinho Filho do lendário É filha da Vitúbio e Eliezer E seu nome E seu nome não está na lista Ah, não acredito Mas Eles estão esperando Ver minha agenda É porque eu não posso mesmo Vou levar 400 pessoas Para um resort Onde 60 quartos já foram separados E lá cabe 3 mil pessoas E lá cabe 3 mil pessoas Mas 400 convidados Eu estou vendo aqui Tata Werneck Rafael Witt Romana Novaes Alok Benedito Salles Tem não, tem não Tem um tal de biel aqui A festa, minha filha Você nem sabe o valor Que vão gastar nessa festa O buffet foi contratado Por 3 milhões de reais Só o buffet? Só o buffet Que isso, hein? Então eu falo com você Nós estamos vivendo Em outro mundo Aqui Hoje mesmo Aquela bolacha Creme Crack ali Quase foi disputado No tapa A Mércia salvou, hein? A Mércia salvou Deu uma bolacha Para cada um Já é uma coisa Importante Ainda mais que é sabor Manteiga, né? É sabor manteiga? Essa é mais disputada A manteigada Sabor manteiga Deus, Felipe O café Letícia Que estava forte Bom Que a Terezinha fez Bom demais E um abraço O Wilson Socorro Líder Que também escuta O programa Comanda Sete Eu tenho a notícia Das mais importantes Para vocês Ah, é? É Música de notícia Importante E essa é difícil demais É bom que ninguém Entende Búlhufa Pesquisa recente Localizou em Minas Gerais No município de Januária Um fóssil inédito De uma cianobactéria Que foi batizada De Goxia januarenses Ela tem 540 milhões de anos Tá vendo? Januarenses? Januarenses Aí vai lá Não é de Januária não É barranqueira Ela De Januária não é Foi descoberto lá em Januária Foi? O bichinho deve estar manhinho Pois é menina Isso aí indica que Ela existiu antes dos dinossauros E aponta que Toda essa região aqui Um dia Foi tudo mar Por isso que Um dia nós cantamos Que o sertão vai virar mar E foi bem ali naquela região de Januária Agora você imagina O cara descobriu Um bichinho desse aí Dizendo que isso aí Comprova a evolução De Charles Darwin O homem chega Já desfaz a natureza Tira a gente Põe represa Diz que tudo vai mudar O São Francisco Lá pra cima da Bahia Diz que um dia Menos dia Vai subindo devagar De passo a passo Vai cumprindo a profecia Do viado Que dizia Que o sertão ia alagar O sertão vai virar mar Dá no coração O medo que algum dia O mar também vira sertão Vai virar mar Dá no coração O medo que algum dia O mar também vira sertão Ah menina hein Foi o inverso né O mar que virou sertão É os ataques de Elon Musk Ao ministro Alexandre de Moraes Subiram o tom viu Vou contar pra vocês também Que Ciro Gomes Rapaz Chamou uma senadora De assessora De assuntos de cama Eu hein É Ciro Gomes Tem uns negócios né Ai 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 viu Gustavo Lima Tá vendendo uma mansão Lúder Pode comprar Quanto? Lá nos Estados Unidos Ele tá pedindo Um milhão e duzentos mil reais Ah baixinho aí né É velho Baixador né Um milhão e duzentos mil reais Ele pede pelo show dele Ele tá vendendo esse apartamento Por cento e cinquenta milhões Puxou o show Taís aí Ele cobra um milhão e duzentos mil reais Quando é somente ele é oitocentos mil Que isso hein Gustavo Lima É famoso Contar pra vocês que prédio balança em Montes Claros Mototaxista rendido por criminosos É Mais ainda um assalto no bairro Santa Rita O casal foi assaltado Tudo isso no programa Comando da Sete Polícia Em Montes Claros os moradores foram evacuados de um prédio Após registro de tremores e trinca nas paredes A defesa civil foi acionada Ontem a rádio educadora e a rádio pop acompanharam o desenrolar O edifício está lacrado para que as pessoas não possam comparecer lá E um raio de sessenta metros também está isolado Até que hoje Os engenheiros possam fazer uma análise estrutural Mas a repórter Júlia Rodrigues acompanhou Hoje por volta das 13 horas o corpo de bombeiros foi acionado para fazer presença aqui no local Tendo em vista o caimento do revestimento do prédio Chegando no local constatamos que houve um deslocamento no pilar de sustentação E o prédio foi imediatamente, assim como a vizinhança, foram evacuados por questões de segurança A defesa civil do município e a empresa responsável pela construção do prédio Chegou ao local, nós fizemos uma reunião para definir as ações daí para frente E foi definido que a medida mais acertada no momento seria um escoramento para estabilização da estrutura Até que o engenheiro calculista chegasse em Montes Claros Para a gente traçar as novas ações da agora para frente Então nós estamos no momento, no estágio de escoramento da edificação Nós vamos escorar cinco pavimentos a partir da base, do subsolo E a partir daí serão feitas novas avaliações pela equipe de engenharia Só a partir desse momento que a gente vai poder traçar as novas ações a partir daí Então o prédio está totalmente evacuado, a vizinhança está evacuada E até a gente conseguir terminar esse escoramento Para a gente traçar as novas estratégias do que vai ser feito da agora para frente O prédio está interditado, está totalmente vazio Essa interdição não tem prazo para terminar Nós vamos terminar o escoramento do pilar, dos pavimentos E a partir daí a gente vai fazer uma nova avaliação com a equipe de engenharia Só a partir daí que a gente vai ter uma ideia de até quando que vai ficar interditado Nós fizemos esse esvaziamento preventivo para justamente aliviar o peso na estrutura Então tudo que a gente está podendo fazer para aliviar o peso na estrutura Está sendo feito para a gente fazer o escoramento com bastante segurança E deixar a equipe de engenharia entrar no prédio para fazer a avaliação De quais serão os passos, quais serão as obras necessárias para a estabilização completa da edificação A gente pede um pouco de paciência aos moradores A gente ainda está realizando o escoramento da estrutura Assim que a gente terminar o escoramento da estrutura e avaliar que existe Eliminar toda a possibilidade de risco aos moradores A gente vai chamar os moradores e fazer essa entrada para pegar os documentos E os objetos pessoais de primeira necessidade Mas a gente só vai ter essa ideia de quando a gente vai poder fazer isso Depois que a gente terminar o escoramento por completo dos primeiros cinco pavimentos Pelo que a gente conversou com a equipe de engenharia Assim que fizer o escoramento vai ser avaliado obras Porque em princípio a estrutura, a base, que é a parte mais importante da edificação Ela está íntegra Então tudo indica que assim que fizer o escoramento E fazer o reparo nessa viga Possivelmente vai ser recuperada a edificação e os moradores poderão ter retorno A vizinhança é a mesma situação Assim que a gente estabilizar a edificação A gente vai poder liberar a vizinhança para acessar as suas residências Ainda é muito incipiente a gente fazer qualquer julgamento sobre as causas do acidente A gente está fazendo o escoramento E assim que a equipe de engenharia que fez o projeto, que fez os cálculos chegar Aí sim a gente vai poder suscitar qualquer tipo de causa Mas por enquanto é prematuro falar qualquer tipo de causa por enquanto A empresa se fez presente desde o primeiro momento E está disponibilizando todos os recursos de engenharia Para restabelecimento da estrutura, da estabilidade do prédio Então a empresa está dando todo o apoio necessário nesse primeiro momento Já existe um prazo para dar esse retorno para os moradores? Do que causou? Quanto tempo pode demorar esse laudo? Esse laudo não tem tempo para ficar pronto Porque, igual eu falei, a gente está providenciando o escoramento ali da estrutura E assim que o escoramento tivesse sido realizado nos cinco primeiros pavimentos Aí vai ser feito um novo estudo, um novo laudo Eu acredito que hoje ainda a gente consiga terminar esse escoramento Para a equipe de engenharia já passar uma previsão para a gente Desse tempo de recuperação da estrutura O trânsito vai seguir interditado até que a gente tenha um apoio técnico da engenharia Sobre a segurança da edificação Bem, nós estamos com o corpo de bombeiros, a defesa civil Fizeram um primeiro levantamento na área interna do prédio A construtora está agora, nesse momento, preparando-se para fazer o escoramento do vértice do prédio Para garantir que não haja nenhuma outra instabilidade O engenheiro responsável pela edificação, pelos cálculos, está a caminho E todos os levantamentos para garantir a segurança de todos estão sendo feitos Os moradores serão remanejados para o hotel, pelo menos até amanhã Até que a gente tenha um laudo conclusivo por parte da empresa, por parte da defesa civil E dos bombeiros que não representam risco para nenhum morador Não existe risco de um desabamento nesse momento A defesa civil e o corpo de bombeiros estão presentes aqui no local Evacuando algumas casas da região, mas por precaução Maria, como que foi? Você estava em casa no momento em que houve esse rompimento aí De parte da estrutura do prédio? Foi um susto? Como que foi? Sim, a gente estava em casa, né? A gente tinha acabado de chegar para almoçar E aí nós ouvimos uma estrutura caindo, como se estivesse fazendo alguma construção Nesse meio tempo, os bombeiros já bateram na porta e já pediram para evacuar Todos os moradores da rua evacuarem as casas e saírem E como que está sendo para você, moradora, para os outros moradores, seus vizinhos? É uma expectativa, a gente fica preocupada, né? Porque é uma história de uma vida aqui Então é um investimento, tanto as pessoas que moram no prédio quanto os vizinhos O que é que vai acontecer? Como que vai ser daqui para frente? Júlio Rodrigues para as rádios, educadora e Pop 95 Nós ouvimos inicialmente o coronel Júlio César Toffoli Ele é do Corpo de Bombeiros Depois a fala do Anderson Chaves, secretário municipal de Defesa Social Que foi imediatamente ao local E uma moradora, Maria Coelho, dando o depoimento Hoje a repercussão desse fato chegou aos grandes jornais O jornal Folha de São Paulo publica que, segundo a Turan Construtora, responsável pelo prédio Ocorreu uma queda de placas de porcelanato no quarto piso E a retirada dos moradores foi uma medida necessária Como primeiro procedimento de segurança A empresa informou também que é realizada uma averiguação completa no prédio Com a participação de técnicos e engenheiros responsáveis pelos cálculos Ainda de acordo com a Turano, não há risco de abalo estrutural A afirmação é A certeza que se pode ser é que tudo será conduzido de forma eficiente e transparente Diz a nota da construtora Os moradores foram alojados em um hotel Esse prédio foi inaugurado em 2022 Tem apartamentos de 188 a 371 metros quadrados Com suítes e de 3 a 4 vagas para veículos Além de varanda gourmet e área comum com piscinas adulto, infantil, brinquedoteca, academia, cinema e salão de festa A construtora é responsável por outros edifícios no mesmo estilo aqui em Montes Claros Hoje os técnicos, inclusive os engenheiros calculistas Estarão verificando Mas em princípio o que a empresa afirma É que não há dano estrutural E isso será revisto agora pelos engenheiros que estão no local É um drama para cada um, né? É um susto terrível E mototaxista foi rendido por criminosos encapuzados O fato aconteceu em Janaoba Os homens fugiram levando a motocicleta E não foram localizados aqui em Montes Claros No bairro Santa Rita Um casal chegava a pé em casa Quando surgiu um carro E desceram dois homens Que anunciaram o assalto Levando celulares e joias Deste casal que chegava em casa E em Francisco Dumont Ocorrência de uma pessoa desaparecida Um homem de 61 anos Está desaparecido desde o dia da madrugada Do dia 8 A família informou que ele é dependente de bebida alcoólica Estava há vários dias fora de casa Não foi mais visto A polícia faz investigações Informou aqui o tenente Luiz Carlos Dando essas informações Lá a partir do Copom Vamos ver aqui o Corpo de Bombeiros Que está com as informações também pra gente Aqui O plantão teve 47 chamadas em Montes Claros 70 na região Aí o Corpo de Bombeiros dando essas informações E as unidades do SAMU Macronorte Receberam 806 ligações Foram realizados 166 atendimentos em toda a Macronorte E 119 orientações médicas Na Macronorte foram 89 casos clínicos 6 paradas cardiorrespiratórias 23 atendimentos de trânsito 12 envolvendo moto 13 atendimentos psiquiátricos 3 obstétricos E 4 pediátricos Aqui em Montes Claros 28 casos clínicos 1 parada cardiorrespiratória 12 atendimentos de trânsito 7 envolvendo moto 3 atendimentos psiquiátricos E 2 pediátricos Esses foram os atendimentos De 6 da manhã de ontem Às 6 da manhã de hoje De acordo com as informações Da assessoria de comunicação do SAMU E agora as informações do trânsito Destaque aqui na rua Irmã Beata Muitos veículos passando por lá Neste momento Outro local de destaque É a Avenida Ipanema Nesse período da manhã Realmente o trânsito fica bem intenso Nessa região Lembrando aí que Em torno do prédio Ali na Avenida Mestra Fininha O trânsito também está interditado Justamente para a segurança de todos A Avenida Doutor José Corrêa Machado Também é um local de destaque Trânsito intenso nesse momento E o trânsito lento Aqui na Avenida Dulce Sarmento Muitos veículos passando por lá também Quando o caso desse acontece Aí surgem também tantas especulações Ontem eu vi um vídeo De uma pessoa falando O terremoto Moço do céu O negócio desse tem que ser ponderado Entendeu? Perceber Não tirar conclusões precipitadas E acaba criando um clima Nossa Claro que é um problema Estrutural Um problema sério Ninguém brinca com isso Mas também Criar um pânico Um terror Estranho demais O Carlos Augusto fala Que quando o Cruzeiro ganha Eu faço a maior gazarra E agora está calado Nós tocamos o hino do Atlético aqui Hoje, ô Carlos Não tem problema nenhum Você está vivendo em outro mundo Vai cuidar das suas galinhas Epa Pop 95 Assista o Comando A7 no YouTube E Facebook Pop 95 Educadora 725 A saúde deve estar em primeiro lugar A família merece o melhor E nós vamos cuidar de você Plano médico São Lucas Segurança e tranquilidade Pra família E pra empresa que pensa em você Tranquilidade e segurança Para você e sua família Três dois um oito Três mil Você tem uma empresa E tem dificuldade com controle financeiro Estoque de produtos Problemas com agilidade no atendimento Na emissão de notas fiscais A Internews soluciona seus problemas Com o melhor sistema da região Internews sistemas de automação empresarial Uma empresa do norte de Minas Com mais de vinte anos no mercado Avenida Mestra Fininha Três mil trezentos e oitenta e cinco Morada do Sol Fone Zap Três dois um meia Trinta e três vinte e dois Na embala montes você vai encontrar Na embala montes você encontra Embalagens e descartáveis para lanchonetes Padarias, supermercados e demais segmentos Tudo com preços e condições facilitadas Temos também sacos para silagem Sacolas plásticas, marmitex e muito mais Embala montes a sua melhor referência em embalagens Atendemos a todo o norte de Minas E vale do Jequitinhonha Fones três dois dois um quarenta zero sete E WhatsApp trinta e oito nove 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 oito Setenta e quatro dezoito Embala montes Atenção proprietários de Volkswagen Na Movep a casa será sempre sua Esse é o nosso compromisso com você e seu Volkswagen Sentiu falta do cuidado que só a Movep oferece? Está esperando oportunidade para a primeira visita? Venha aproveitar essa oferta Por apenas setenta e nove e noventa Garanta um check-up completo com a troca do filtro de ar-condicionado E ganhe higienização com técnica avançada de oxisanitização Agende agora mesmo Movep, a casa do seu Volkswagen Alô, Montes Claros Sucesso do Ferrari Circus Hoje tem espetáculo às oito e meia da noite Na Avenida das Américas Próxima Copasa Estacionamento com segurança no local Com atrações inéditas O Globo da Morte com seis motos A magia de Las Vegas O mexicano muito louco O espetacular Homem-Aranha Das Sete Das Sete So right Let me tell you about the girl I met last night It's understood Vamos seguindo, este é o Comando da Sete Na Pop noventa e noventa e cinco Na Educadora E também no Youtube É, várias pessoas assistindo Deixa eu entrar na live aqui, ó Verificar os comentários Quanta gente, hein? Participando Roseli Alves José Geraldo Eu quero a camisa Edivânia Santos de Glaucilândia Eliane Veloso Vai de Retro Vai de Retro Tá querendo a camisa também, viu? Olha É Ou o Diogo Ever Fernanda Alves O Eliton Gonçalves Deixando bom dia O que é isso aqui, mano? Depois eu olho esses comentários Tenho medo desses comentários Célia Parrela Ney Cardoso Ana Júlia Japa Tech Participando com a gente aqui Veste-me Com vinte e cinco anos Do Comando Alícia Teixeira Tio Renan Aqui Tem o Olha ela aí, ó Gude Dorinha Gude Dorinha Valéria Você tá sumindo quem foi? Valéria e Jorge Lambracos Bom dia Eu tenho que ir lá na Confiel Porque eu tô querendo uma camisa Ah, é? Da Pierre Cotto E Isso é bacana, hein? Eu gosto, velho É porque eu compro antes do meu aniversário É Entendeu? Aí eu deixo pra abrir no dia do meu aniversário É, ganho teu presente Aqui Penha da Mata José dos Reis Deixando bom dia Sindoval Camargo Lacerda Vocês são show Aê Cleber Pires Aê, Cleber Bom dia pra você Todo mundo participando César do Prédio Verde O João Bolinha Como sempre Mandando abraço pra Milton Campos Cida Pimenta Fulôzinha Campos Eva Campos Na Gameleira Preparando os Artefatos da Roça Ó, que maravilha E aí, Thaisa? Aqui na Rádio Educadora Tem A Isabel Eu estou no comando Carlos Roberto Bom dia Rony Kereges Lenny Rodrigues Pessoal Tudo na Santa Paz de Cristo Ótimo dia Eu estou no comando Eu quero minha camisa O Douglas Ferreira Lá do Alterosa Bom dia pessoal Eu estou no comando Nossa, tem gente demais Participando por aqui, viu? Bom demais Um abraço pra Elza Aí na Facela Muito obrigado, hein? Olha que a água mineral viva É aquela espetacular, né? É aguinha boa, viu? É menino E é garantida Certificada E lá em casa não falta água viva Não falta uma água leve Que tem baixa concentração de sais dissolvido Tornando agradável ao paladar É, beleza, hein? Beba água mineral viva Essa é boa Tá no restaurante Tá no supermercado Né? Na lanchonete Uma maravilha E olha que meu amigo A Life Scan promoverá no dia 1º de maio A terceira feijoada beneficente Em favor de projetos sociais A venda de abadaz Já está disponível Você vai ligar Vai participar dessa festa Com 6 horas de open bar Food 9750-4687 Ajude Ajude, participe 9750-4687 Life Scan Acima de tudo Respeito pela vida E o Carlinho Supermercado Aquela maravilha O meu amigo Ivo Comanda lá com a maestria Com a capacidade administradora Principalmente porque ele Quer fazer o melhor Na oferta e no preço É o Carlinho Supermercado Confira Confira Você fica comprando Os negócios caros aí Para você ver Meu filho Eu vou te contar Viu Tem que ir atrás No que é bom e barato Ah, lá no Major Prates No Maracanã Tem também no Santos Reis No Jaraguá São Judas Carlinho Supermercado Sempre você pode encher o carrinho Com melhor preço E maior qualidade E lá tem o pão Astral Os pães da Astral São fantásticos Para o café É, aquele lanchinho Da tarde Produtos Astral E leva a vida No maior Astral Os pães Inclusive com versões Sem açúcar Zero lactose Mas tem grãos E castanhas Sensacional Indústria de pães Astral E aqui em Montes Claros Você sabe que tem Uma rede de farmácia Espetacular Que tem tudo Para você Inclusive Crediário próprio Manipulação Marcas exclusivas Toda linha de medicamento Que é a farmácia real A farmácia real Tem vários locais Você aproveita Pode até comprar Da própria casa 3, 2, 2, 1, 4 mil Farmácia real É qualidade de verdade É real E aqui as ofertas Da Constru Rocha Telecolonial 1,49 O milheiro Tá barato demais Rapaz Que coisa boa Mas também tem as tintas Eucatex Essas tintas Tem o preço menor E o benefício maior Você pode comparecer lá A Constru Rocha Em frente ao 10º Batalhão de Polícia Militar Tô vendo aqui Que tem uma Sala Jota refratária É bom pra colocar Na churrasqueira Ah é Olha É bom Vela aí Que lá tem tudo Tem aquela plaqueta vermelha Revestimento rústico Constru Rocha 32, 13, 17, 19 E o amigo pecuarista Já sabe muito bem Que sal mineral Põe rouco Só mesmo na Tecnutri Suplementos minerais Tecnutri Você tem As melhores condições De ter aquela Vacada bonita Uma boiada maravilhosa Tecnutri Pra engordar Pra criar Pra crescer Pra reproduzir Tecnutri Nutrição animal A vida do ouvido De abril 330 Fácil demais Gente Mas repercute Em todo lugar mesmo Os ataques Do empresário Elon Musk Dono da rede social X O antigo Twitter A determinações Do ministro Alexandre de Moraes Que envolvem A plataforma E aí provocaram Reações Do Supremo Tribunal Federal Em defesa Do cumprimento De decisões judiciais O presidente Da corte Luiz Roberto Barroso Divulgou nota Para afirmar Que decisões judiciais Podem ser Objetos de recursos Mas jamais De descumprimento Deliberado E houve reações Também no congresso Já o empresário Elon Musk Dono da rede social X Voltou a criticar O ministro Alexandre de Moraes Em postagens Ontem Chamou o ministro De ditador Musk Tem reclamado Das decisões Do Supremo Que tiram do ar Perfis da rede social E chegou a afirmar Que vai derrubar As restrições Impostas Pelo judiciário No país E ele afirma Que na postagem Dele Como Alexandre Se tornou O ditador Do Brasil Ele tem Lula Em uma coleira Escreveu Um empresário Na rede social Junto com Um emoji De risada Mais cedo Ele também Tinha republicado Declaração crítica Moraes Feita pelo deputado Federal Marcel Van Raten Do Rio Grande do Sul E a lei A lei vale para todos Inclusive para Alexandre Ele deveria ser julgado Por seus crimes Também diz que Moraes tirou Lula Da prisão E influenciou A eleição Aí vai para o campo Já da Da disputa Eleitoral De qualquer forma Mostra Um país Trincado Ao meio E a bancada Feminina Do Senado Federal Propôs um voto De repúdio Contra o ex-governador Ciro Gomes Que em entrevista Na semana passada Se referiu A senadora Janaína Farias Como assessora De assuntos De cama E aí A linguagem Machista Preconceituosa Violenta até E o clima Azedou de vez Ele citou Vários nomes De pessoas Que são Ex-políticos Ex-senadores E agora Ele faz uma comparação Que no sino passado Teve gente Muito capaça Agora Tem essa Senadora Que gerou Várias críticas Você viu Aquela ventania Lá Na China Foi na China Derrubando caminhão No viaduto Passou um vento De 90 quilômetros Lá Ficou contável A pessoa Um bicho Daqui Aqui Lutero Nós estamos Preparados Jamais É Nada doido Vamos colocar um paraquedas Qualquer ventinho Você está correndo Aqui Camisa Camisinha Que isso Chico Chico do Monte Camelo Bom dia Camisa Do Benedex Bom dia Para você Do Santa Lúcia Marcelo Borges Eu quero a camisa Tira a camisa Não gente Calma Ei Ei O André Valeu André Bom dia Para você Tenente Humberto Do Copom Excelente dia A todos Eu quero a camisa Aí Humberto De primeira categoria Está querendo a camisa Também Maria Lúcia Fernandes Do bairro Cidade Nova Tem aqui A esposa do Chico A Nilza Ô Nilza Bom dia Bom dia Imaculada Fiúza Davila Antônio Narciso Mandando bom dia Vanessa Oliveira Olá amigos Da Rádio Pop Eu quero Eu também Quero ganhar essa Camisa Oficial Aí do Benedito Aí um abraço Cinquenta anos de jornalismo Parabenizando aqui Pelos cinquenta anos de jornalismo Vinte e cinco anos No comando da Sete Grande abraço A ela aí Doutor Marcílio Monteiro Ah menina Esse é de primeira categoria Esse ativo Esse Energia Astral aí cima Doutor Bom demais Um abraço João Bolinha Tá querendo outra camisa Já tem um kit Deixa eu Vou fazer agora uma meia A meia do comando Já dou um pé Caço o outro Noutro lugar Aqui Um abraço Também Pro Zezinho Zezinho Bom dia pra você O Gui E Luizinho Dão aí também Juliana Barbosa Bom dia Manda um bom dia Pra mim Então tá aí Um abraço Ivoneide Érica França O que tem de gente Na live E aí Thaisa Um abraço especial Para os meus amigos Lucas Teles E Bruna Maia Bom dia Pra vocês Também um bom dia Aqui Eu estou no comando Maria Lúcia Fernandes Valdirene Rosana de Freitas Rafaela Ferreira Eu estou no comando Regina Alves João Wagner Eu quero minha camisa Tiririca do Conalto 2 Bom dia Ó quero mandar um abraço Pra João Bolinha E todos os ouvintes Os ouvintes vão fazendo amizade Aqui né No WhatsApp Bom dia Um bom dia Para o William Todo mundo De olho na camisa Do comando Todo mundo querendo Comandar Viu Tá vendo aqui Na África do Sul Que deu a ventaria Levou carreta Carro 90 quilômetros Mas só Que um vão Sabe aquela curva Do vento Que tem na BR251 Tem uma curva do vento lá né Então é mais ou menos A mesma posição Ali já ventou muito Mas hoje em dia Parou um pouquinho Acho que mudou de lugar Esperar pra gente Que tá aí Pop 95 Assista ao Comando A7 No Youtube E Facebook Pop 95 Educadora 18 para as 8 Este é o mês do consumidor E aqui na Vox Internet Você tem condições Exclusivas Aproveite a máxima velocidade E estabilidade Em uma conectividade Sem igual Contrate 400 Mega Com Olet TV Clube de Vantagens E Vox Educa Por apenas 99,99 Assine já pelo 38 2211 1120 Venha para a Vox Internet líder Em satisfação Do cliente Colana Pop Brasil unido Contra dengue Fique atento Aos sintomas Em caso de febre Dores de cabeça E articulações Manchas vermelhas E coceira na pele Procure uma unidade de saúde E em caso de sinais graves Da dengue Como dor na barriga E vômitos persistentes Retorne imediatamente Para atendimento médico O óbito por dengue É evitável Beba muita água Leve a sua garrafinha Ao sair de casa Saiba mais em Gov.br Barra Mosquito Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução Governo Federal O mundo mudou A tecnologia está cada vez mais eficiente E com a Maxi Prime Não foi diferente Inovamos para te entregar O que há de melhor no mercado Venha nos visitar E descubra a nossa linha completa De locação de impressoras Modernas E super eficientes Scanners ultra rápidos Locação de impressoras É com a Maxi Prime Rua Grão Mogol Cento e Quinze Centro Três, dois, dois, um, oitenta e um, quarenta e nove Maxi Prime Cola na Pompice Conquiste seu novo lar com a Masternet Imóveis Buscando seu novo lar A Masternet Imóveis é a chave para encontrar o imóvel dos seus sonhos Alugue, compre ou venda com confiança Visite www.masterimóveis.com.br agora e agende sua visita Sua jornada rumo ao novo lar começa aqui com a Masternet Imóveis Você tem uma empresa e tem dificuldade com controle financeiro, estoque de produtos, problemas com agilidade no atendimento, na emissão de notas fiscais? A Inter News soluciona seus problemas com o melhor sistema da região Inter News Sistemas de Automação Empresarial Uma empresa do norte de Minas com mais de vinte anos no mercado Avenida Mestra Fininha três mil trezentos e oitenta e cinco, Morada do Sol Fone Zap, três, dois, um, meia, trinta e três, vinte e dois Só a pop toca o melhor do rock Porão, porão do rock De segunda a sexta ao meio dia Só aqui Na pop Cola na pop 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 noventa e cinco Comando das sete Música We got a lot of lines to go Well, I hear it's mine If you've got the time And you tend to get yourself in And I hear it's mine I'm still alive Vamos seguindo aqui com o Comando da Sete Na Pop 95, na Educadora, no YouTube Deixa eu falar aqui da Trajeto Móveis Os melhores móveis das melhores marcas Vá pra Trajeto Móveis Tem equipamentos pra escritório Pra você montar o seu consultório Conte com a Trajeto Móveis E aí tem modelos atuais É, você vai dar um up em seu espaço Em seu espaço de home office Home office aí, troca essa cadeira velha aí Esse tamburete Vá pra Trajeto Móveis Coloque os móveis novinhos Os melhores estão lá Em Vitória da Conquista, Janaúba E aqui na Avenida Francisco Sá Que é a loja mãe da Trajeto Móveis 139 Centro 21015500 Trajeto Móveis E o Hospital Oncovida Referência no Norte de Minas Em tratamento oncológico A vida depois do câncer Um atendimento humanizado de qualidade Coordenado pela doutora Priscila Miranda Rua Coronel Spire 405 Hospital Oncovida E você gosta de sorrir, né? Falar, cantar, ficar à vontade Pra melhorar a sua autoestima Tem que ter aquele sorrisão bonito E a de Quali Odontologia Especialista em implantes dentários Vai cuidar da sua boca Do seu sorriso É de Quali Odontologia Na Avenida Francisco Sá 113 Tem também na Rua Belo Horizonte Na Avenida Francisco Gaitane No Major Prats De Quali Odontologia 3 2 2 1 6 9 3 3 Gente, a Triama Norte Está realizando em parceria com Com Cicobi Credinó A Caravana Tratores para Todos Olha que bacana E aí tem o objetivo de levar Para o produtor rural Os melhores produtos da Triama Norte Com condições exclusivas de crédito E taxas oferecidas pelo Cicobi Credinó Buenópolis, Augusto de Lima Curvelo, Bocaiúva Essas cidades aí já receberam a caravana E foi um sucesso E na próxima semana A caravana estará em Glaucilândia No dia 16 Atenção, hein? Dia 16 Dia 17 Em Juramento E dia 18 Em Itacambira Você vai ficar atento Para não perder essa oportunidade Para adquirir o seu trator Iama Com preços e taxas Exclusivas Somente para a caravana Tratores para Todos Triama Norte Cicobi Credinó Oferecendo as melhores alternativas Para que o produtor rural Tenha maior lucratividade No campo E o Luter falou do Cicobi Credinó E eu vou reforçar É o momento de você realizar sonhos Equilibrar o orçamento E dar aquele gasto no seu negócio Ou seja, qual for o objetivo O Cicobi Credinó Tem os melhores produtos e serviços 3441-0790 Cicobi Credinó Sempre perto para cooperar E prosperar juntos Agora você precisa de um exame Um atendimento aí na sua residência Para idosos, gestantes Pessoas com dificuldade de locomoção Exame sem sair de casa Profissionais altamente treinados E capacitados vão até você Atendimento ao público adulto e infantil De segunda a sexta Das sete às dezessete E aos sábados De sete às onze da manhã Imunizar laboratório O Hospital Aroldo Torinho Atende 24 horas Isso mesmo, viu? E tem atendimento clínica Médica, ortopedia Cardiologia Neurologia Hospital Aroldo Torinho Saúde de qualidade Com atendimento que você merece Atende convênio E particular Agora, seu dia começou bem É porque você já tomou O seu café leitice, né? Tão prazeroso Tão bom acordar E ter aquela estícara deliciosa De café quentinho Especialmente quando é café leitice Combinando tradição e modernidade Café leitice O sabor da sua vida Estou vendo que é uma matéria espetacular Uma casa construída O exemplar está lá em Nova Lima Perto de Belo Horizonte Um imóvel de 52 metros quadrados Com sala, banheiro e dois quartos Custa 120 mil E é feito por uma impressora 3D Tem todos os acabamentos Louças, imobiliário E custa 120 mil reais Então a empresa construiu essa máquina A Cosmo 3D E fez esse protótipo dessa casa Que vai ser inclusive já instalada na Bahia No sul da Bahia A impressora usada na construção Pesa quase 3 toneladas E ocupa um espaço de 11 metros E um comprimento de 6, 7 metros E aí construiu a casa A impressora 3D Isso aí meu filho Não tem desperdício É feito de concreto E rapidinho a casa está de pé O mundo vai ser esse aí Logo, logo Será que nós vamos voltar para a caverna um dia? Hã? Vai! Atenção senhoras e senhores Prepare-se Porque vem aí As notícias que vão mudar o mundo Curiosidades A filha do casal Vitube e Elias É a pequena Lula Lua Boa, boa Comemora hoje Um aninho Mas a festa vai começar Sexta-feira A lua 72 horas de evento Começa sexta-feira e não para Aí Thaís Precisa de uma folga no sábado Saide? É, vai ser o jeito É possível? Claro Vai participar Eu trago uma lembrancinha Um docinho Um cajuzinho Com aquele amendoizinho dentro Será que tem lá nessa festa? Será? Um cajuzinho com amendoizinho Tudo gourmet É E vai ter um local 60 quartos Para poder dormir Acorda e continua a festa Acorda e continua a festa Ah, menino Muitas paiadas, né? É, vai bater Ao todo mais de 100 quartos Foram reservados para os convidados Aí tá lá O casal desembolsou 3 milhões de reais Para fazer a festa Agora aqui, ó Para custear a comemoração que vem sendo planejada Com a ajuda da assessora de festas Mariana Vasquez Tem assessora de festas Hoje tem coisa Tem um cerimonial nesses casamentos Que enche a paciência, né? Sim Você fica lá Quando você é padrista Coloca você na fila Aí vê se você tá com aquela cravo No paletó Não, seu cravo tá murcho Eu tô murcho é todo Fica Aquele Aquele povo organizando Tá na hora de sorrir Não, não Sério Quando acaba o casamento Você tem que esperar Porque tá toda fotografia lá em cima Em vez de distribuir uns docinhos Pra gente ir embora Uma vez eu fui num casamento Que tinha a tradição de jogar arroz, né? Arroz e felicidade Eu ia em todo casamento Ali na catedral Que eu morava numa pensão A vida era muito difícil E eu levava um guarda-chuva Quando eu jogava arroz Eu abria o guarda-chuva Lá do contrário O arroz caia todinho Dentro do guarda-chuva Eu fechava e ia embora Você é besta? Amanhã eu não preciso fazer junta Não tem que saber Você é besta? Você é besta? Eu não sou Gustavo Lima Que vendeu Que tá querendo vender A casa dele Lá nos Estados Unidos Uma mansão Cento e cinquenta milhões, rapaz Também o imóvel Tem um mil e trezentos metros quadrados Já pensou Uma casa de mil e trezentos metros quadrados? É, embaixador Você tá bem Você tá bem Ele já comprou O time de futebol, né? O atleto Paranavaí Ele comprou lá O apartamento é duplex com sala de jantar e de televisão Cozinha com adega Móveis de grife Eletro doméstico Eletro doméstico Top de linha Armários italianos Quarto de hóspedes Dependências de empregada Piscina privativa Em vidro Banheiro de apoio A área externa e churrasqueira no primeiro andar Banheiro de apoio Quando o cara não tem jeito dele correr lá pra dentro Esse aí é o de apoio É muita riqueza, né? Cada show que ele faz é entre oitocentos mil e um milhão e duzentos mil reais E o povo vai E Thaísa vai Eu vou Gustavo Lima Ninguém vai ser o cantor Gustavo Laranja Serra d'Água, né? Essa é pra Andréia Frois Que ó Falou que é Gustavo Lima Pula longe Tá lá coladinho mesmo Ai, 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 viu? Aqui o Paulo Henrique Vocês são tops demais Diógenes Queiroz PRF Roberto Carlos Mandou um abraço Roberto Carlos Gente de primeira categoria Aí, Roberto Bom dia, hein? Carlinha Carvalho Cristina Prates Marcos Ramon Aqui também Ah, o Cristiano Gilvan Tá dizendo que... Preocupa não Cinco dias a camisa chega lá Tranquilo Tranquilo, é? Aí, Cristiano Bom dia Rose Duarte Hélio Aquino Rosa Silva Veste-me Eu quero essa camisa José Nelson Ana Brante Rosa Ei, Rosa Bom dia pra você Pessoal Tem aqui também Na comunidade Canoas A Rosa Da comunidade Canoas Bom dia José Geraldo Paulo César E comunidades Todo mundo curtindo O Comando da Sete Aqui na Educadora Todo mundo curtindo O Comando da Sete E o nosso amigo aqui Sandro Marques Ele informou Que vai ter um show Solidário Pra poder ajudar Uma criança O Salomão Esse lá no terrário Pra gente poder informar Quem quiser participar E ajudar Vários artistas Estão fazendo Esse show Beneficente Bom dia Eu quero vestir a camisa Do Comando da Sete A Tina do Eldorado Bom dia William Ramos Eu estou no Comando Eu estou no Comando Aparecida Assunção Olha, mesmo se eu não Falei o seu nome Você enviou aqui direitinho Você está participando Do sorteio Porque tem tanta gente Eu nem consigo Falar o nome de todo mundo Aí está lotado Lotado Então vamos Para o sorteio Um abraço aqui Para ele E Anne Participando com a gente Não perco esse programa Por nada Me vista Calma Fica aí Vamos que vamos Vamos que vamos A primeira saindo aqui Marcos Antônio Lopes Do Jardim Primavera Aê Ganhou Marcos E agora aqui na Educadora A camisa saindo aqui A camisa saindo aqui Parou Ah, peraí Não, não mandou a frase Vamos lá Parou Bom dia Eu estou no Comando Pessoal Eu quero a minha camisa O Douglas Ferreira Lá do Valterosa Ganhou Aê Inclusive de reunião De empresários Para incentivar Principalmente o empreendedorismo Na hora do enfrentamento Tem que ter a experiência Daqui a pouquinho No programa Comando da Sete Mensagem para a paz A gente tem duas divisões No mundo Que mostram O que a gente deseja E o que a natureza faz No caso lá da África do Sul Por exemplo Uma ventanil 90 quilômetros No mínimo Num vão E carros viraram Papel Não há indícios De feridos Mas houve prejuízo Com a ventania Aí alguém pode perguntar Puxa vida Que azar Alguém vai deter A ventania Ou as pessoas Não criaram Um processo De prevenção Em relação Porque os alertas Foram emitidos Para que houvesse Muito cuidado E as pessoas Prestassem atenção Devido àquele fenómeno É uma condução Natural Houve um eclipse Visto No Canadá Nos Estados Unidos Que Só voltará A ser repetido E aí o Brasil Vai poder Acompanhar Daqui a 44 anos Então vejam vocês Que é um percurso Natural Enquanto Aqueles que tem A capacidade De decidir Deveriam ter O entendimento De qual decisão Assumir Principalmente Pensando que O dia De hoje É importante Mas O amanhã É muito mais E você Só terá Um amanhã Digno Se nesse dia De hoje Você também Agiu com dignidade Porque você Pode decidir Aquilo que você Deseja seguir E fazer esse amanhã Melhor Ao contrário Da natureza Ela segue O seu canto Ela segue A sua rotina Mesmo quando O homem Deseja Atrapalhar Por isso Saiba Tomar decisões No dia a dia Para que o futuro Seja sempre melhor Pop noventa e cinco Assista o Comando A7 No Youtube E Facebook Pop noventa e cinco Educadora Oito e um Hora certa Oferecido